Bom, a galera tá toda reunida aqui, a gente vai tomar um banho agora. Vai ser massa esse dia hoje, tá prometendo, o solzinho tá quente. Vamos bater um rachazinho ali botando Flamengo contra Vasco. Mas o que a gente ganha é que a gente fica perto, né? Estamos aqui ao vivo, né? Hoje comemorando aqui o aniversário do nosso amigo Arlene, o anfitrião. Aqui é uma das casinhas que o pai dele tem, assim, a casinha de Francho. Conhecido como o Baldeado das Cacilas. O veitão de Donana é dono de tudo isso. Eu tô muito feliz, tá todo mundo aqui, nosso amigo, tudo. Infelizmente, um bocado que trabalha comigo, não é rei hoje. Mas tá bom assim mesmo. Minha família é rei, tá vindo, tá bom demais. Foi boa, Ricardo. Tabajara Futebol Clube. Imagens ao vivo de Valparaíso no Chile pra você. O Chile vai ganhando do Brasil por 3x2, o placar do primeiro tempo. Tá jogando o Brasil de novo. Últimos segundos. Benjamin, clareou, bateu pro gol! Gol do Brasil! Empata Benjamin! Vai dar o Brasil! Vai bora, que coibatou, Echeverria! O Opção Repórter aqui. Diretamente de Ricardo Produções. Estamos aqui diretamente do Balneário das Cacilas, aqui em Novo Horizonte. Dona Zanon, o que a senhora tá achando aqui do Balneário? Tá achando, bó. A senhora não tá ligado pra mim, não. Colosso, meu! Muito bom aqui, né? A maquete do Sr. Antônio Júnior. O que é que você tá achando? Fala, bebê! Muito bom, né? Muito bom! Ele disse que tá muito bom. Faz o som ao vivo aí. Feiticeira. A família tem as lindas aqui, que vem pro seu aniversário. Vai me traduzir, né? Sim. Ao vivo, ao vivo, ao vivo aqui. Gugu, estamos ao vivo, Gugu. Aqui diretamente da... Do carro. Do tanque. Do carro. Espera aí, pô. Hã? Hã? Cala? É. Nada a declarar. Nada a declarar, nada a declarar. Já descolou muitos gatinhos aqui, oi? Dá a procura. É isso aí, Gugu. A gente tá aqui diretamente onde vai ser gravado o episódio novo de Dragon Ball Z. Estamos aqui diretamente com entrevista exclusiva ao vivo com o Mr. Satã aqui, ó. Dá um close nele aqui. Mr. Satã, o que é que você acha? Nesse próximo episódio, você vai tentar salvar o mundo novamente? Vai tentar salvar o mundo novamente. Mas aí, que eu não avancei demais. É isso aí. É isso aí, o Mr. Satã. Mr. Satã, Satan, Satan, Satan. Mr. Satã, é verdade que você teve um caso no episódio anterior com o Goku? Essa eu não posso apertar. É que eu tenho a dúvida do Mr. Satã, porque os paparazos, Gugu, eles... O que é que eu tenho a dúvida do Mr. Satã, você vai tentar salvar o mundo novamente? E nesse próximo episódio de Dragon Ball Z, você vai ser um vilão novamente? Você é um vilão e eu vou destruir todos os nossos inimigos. É, Satan. Exclusive, direto, Power Rangers na Galáxia. SPD Emergencia. Power Rangers. Ranger Fred. Você, é verdade que no próximo episódio do Power Rangers na Galáxia, que vai sair agora diretamente na Rede Globo, você vai botar pra detonar contra as forças do mal? Com certeza, né? É um homem de poucas palavras. E agora nós vamos procurar... Meu Deus! Pode chamutar um tiro aqui, ó. Não tem uma queda aí. No ar, vídeo cacetadas. Vem, por que é? É isso aí? Vem se dá pra conviver com uma família dessa. São as vídeo cacetadas, o oferecimento aí pra Mariana, pra todo o Brasil. Alguém, estamos aqui no ar diretamente do Tuboágua, aqui do Balneário das Cacimbas. Como é teu nome? Neide. Neide, Neide, Neide. Neide. Neide, Neide, por que você tá com medo, Neide? De cair. É pra não estragar o cabelo na água lá embaixo? Não. Aí o que que acontece? Só luxando, tomando uma aguinha de coco. Tomando um uísquezinho. Bronzeador. E com direito aos meninos. E tem também uns poufés, né? Toda festa tem poufés, ó. Que nem esses meninos ali. Então, confira só a comida. Pra o programa do Gugu aqui, especialmente no aniversário do nosso amigo Arlino. Essa aqui é uma das casinhas que ele usa pra fim de semana, né? A chacrazinha aqui. Vamos aqui entrevistar o Mundinho. Vou sair casado, ó. Mundinho, o que que você tá achando da festa? Ele disse que não quer falar. Deixa eu traduzir. Ronaldo. Primo de Arlino, o que que você tá achando aqui? Muito bom. Eu só disse isso. Eu só disse isso. Tá com quatro vezes que eu pergunto a Jair, isso tá muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Tá bom. E você, o que que tá achando aqui dessa mega festa? Muito bom. Muito bom. E você? Ronaldo. Tá bom. E agora você vai ver aqui no aniversário de Arlino, a comida típica, né? Vamos ver o que que tem aqui. Vamos curiar diretamente pra Ana Maria Braga, a manhã de manhã, tá bom? Aqui nós temos, como você pode ver, o baião de dois, o manteiga da terra e etc, etc. Aqui nós temos, o que é isso? Buxada. Olha que comida bonita, maravilhosa. Se um brasileiro for pra uma praia, pra uma festa, pra um aniversário, pra onde ele for, tem que acompanhar a parofa de Cuscuz. O que que você tá achando aqui, ó? A gente tá gostando muito, por isso que tá muito bom aqui, tomando bem com as meninas. Aqui é o nosso anfitrião, né? O dono aqui é uma das casinhas que ele tem pra fim de semana, como eu já falei. A sua namorada aqui. É verdade que vocês pretendem casar esse ano? Não, mas no próximo. No próximo, né? Ó, então significa mais festa e mais... Muito bom. É bom. O que que você tá achando? Ronaldo. Agora eu vou me entrevistar o pé de conta. Agora isso aqui, ó, isso aqui é exclusivo. Não pode sair no DVD não, tá bom? É verdade, tio. A hora do levo. Não, não, não. Incluzinha de saca aqui. É dele, mano. É dele, ó. É dele. Entrevistar agora o Naldinho da Epioca. Naldinho. O que 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 você tá achando? Ó, não é pra beber nada. Aqui é o Vitor Fome. O que que você tá achando desse passeio é melhor do que hoje? Primeiramente... Mas assim, o que que você acha de... Do dono da festa, de Arlene? Mas tu vai descer assim no escorregador? Não. Vai pro canto real, velho. O que que você tá achando aqui dessa paisagem, dessas pessoas legais? Muito bom. Muito bom. Traduz, traduz pra que esse vídeo vai passar na merda. Naldinho, agora... Sério, né? Você vai vir aqui mais um preguiço? É. É. É mesmo que sim. Malandro, você almoçou? Já tô... Vai tomar uma hoje, né? Mais duas. Ô, louco, meu! Sai de um mês, Naldinho. Manda um beijo pra Naldinho. Eu tô na metade da piscina. Acabou na piscina. Acabou na piscina. Sai de um mês. E... O que que é? Você tá... Qual, velho? Naldinho, o... Ele disse que ninguém escolheu, né? Ó, ninguém quer... Tem porra, pai Marlene. Não, pai Marlene. Não, pai Marlene. É. É. Uhul! Uhul! Desculpa, velho. Ah, meu irmão, isso é com a piscina. I got another one from the sun. I got another one from the sun. Baby, you know I count down. I got another one from the sun. You're getting on my hands. Tô só esperando a galera chegar aí que vem atrás.